Escrevi, escrevi, escrevi e resolvi apagar Deve ser mercúrio retrógrado querendo me reprogramar Enxergo o abismo e temo cair Sou pássaro, sou águia O que pode me fazer voltar a acreditar? Cortaram minha asa Voar tão alto nem sempre é bom Sinto a solidão fora do tom Ignoro avisos Quero acreditar no amor romântico Ficar bem nos livros Foto de Instagram é passageira Faço compromisso Sou Ariana, tenho excelência Me entrego e respeito Vivo na guerra e não me alheio Quem aceitaria meu amor desapegado e clichê? Vem que eu te aceito Não quero ter que me explicar Pra me explicar Tenho que me entender Não quero me entender Pra me entender tenho que me lembrar Que fui invadida, silenciada Sabotada ao mesmo tempo que era lá Sem pausa, meu corpo adoece e coça Me pede calma, eu não soube dar Eu não sei como dar Não tenho tempo pra tempo de cronos Bota arte nessas ruas, derrube esses tronos Vejo a soberba dessa herança Sabemos história verdadeira e eu quero vingança De quem mata criança Levo a vida no freestyle mesmo que te incomode Como a roda da fortuna, rode, rode, rode Daqui a cinco gerações Nasceremos com rabos Que serão cabos Pra conectar em tomadas Espero que seja como a Apple Caros Num tempo circular Meu corpo quer bailar Mas hoje Chora, grita Pede pra alguém vim cuidar Enquanto existo Muita coisa pode me parar Mil motivos pra ser forte Mil motivos pra desistir Mil motivos pra voltar pro norte Mil motivos pra ficar aqui Mil motivos pra te conhecer mais E mil motivos pra te deixar ir Meu medo é o pior inimigo Pra você eu desejo luz Luz é informação, amor é ação Tô sempre ocupada E é nisso que eu boto minha fé Onde sempre põe Águia solitária Observa aqui do alto Minha própria caminhada Vejo a maldade Bato asa Cobra solitária Reina sua Outroca a pele Mas ainda sou a mesma E nada disso é uma metáfora Águia solitária Observa aqui do alto Minha própria caminhada Vejo a maldade Bato asa Cobra solitária Reina sua Outroca a pele Mas ainda sou a mesma E nada disso é uma metáfora Olha só pra mim Rio pra quem disse que eu não ia conseguir Esses poitos estão procurando a minha receita Foi desse sua caminhada eu me mantenho assim Bitch I'm a rich bitch Originalmente fada essa white bitch É um xerox a cópia de uma wannabe Faz seu parecer egóica ao dizer que ela wanna be Me Pressionando eles vejo o bom de se comprimir Espanco a mente deles, estraga alguns comprimidos Não sei essa e ele não consegue dormir Depois da minha primeira rima matei MC Moleque estocas de anos de ego grandim Estúpidos foram escúlpidos graças a mim Porém ainda não servem pra nada, mexam assim Resistindo no mercado há um tempão Ruba me ensinou a ter visão de sua edição Saí de casa cedo e depois de sua função Desde então não bateu a guarda pra nenhum cuzão Disciplina nas suas me trouxe elevação Criou combustão entre o ódio e a determinação Quem te dá tudo mais chegada é a porra do teu pai Não é à toa que meu rap causa indigestão Não foda com o x-rapp, ele se fode sozinho Trapaçando seus cerros se perdendo seus rios Se estufa contra a buta vai pra mala de corpo Viram pretas, o que resta deles faça o lanche Um lancinho de cria é foder contigo Nas ruas porque eu sustento o que eu digo Te trombo na esquina, eu apago tua vista Tu não tá no playground, então não brinca comigo De conflonto até o fim Busco pra mim todo esse din Eu sou ruim, mas sou boa pra fazer Placo até o fim Busco pra mim todo esse din Eu sou ruim, mas sou boa pra fazer Trato de responsa eu acumulo onças meu Silêncio é branco é meu bonde, não brinca Acumulo haters, igualmente ganas Cidando meu nome, ele me deixa rica Logo dou um curso de como se aluga Casa na quebrada pra ter na sua rima Vivenciar pra você bater nos seus cintos Dizer tô no gueto e melhorar suas rimas Eles são tão fracos no trabalho Não apagaram o meu legado Se mantenham em seus espaços Pra manterem seus abusos intactos Eu sou uma chefa fodona Jamais se oponha a mona Eu cego o punho pro puto pra entender O segundo exame da banca De conflonto até o fim Busco pra mim todo esse din Eu sou ruim, mas sou boa pra fazer Placo até o fim Busco pra mim todo esse din Eu sou ruim, mas sou boa pra fazer Confronto até o fim Busco pra mim todo esse din Eu sou ruim Hoje eu me sinto bem mais forte Eu me sinto bem mais forte Cheguei pra fortalecer Não ouço nada que me faça andar pra trás Se eu ver na negra eu sou Então vou permanecer Não tenho lugar Vou pra onde eu quero Te dou um toque sincero Já fiquei de pé na lua Atravessei a ponte dura Bloqueada por censura Andei de skate na rua Tomei um põe Acordei no outro dia Sete horas da matina Andei descalço no asfalto Desci do salto Viajei de dênis de mochila Cantei pra dez mil E pra um numa salinha pequenina Vivo cada dia Cada minuto me ensina Eu vi um anjo na neve Mesmo sem entender Enfrento o tempo Eu com o especo Entro nas mentes Muita treta Essa é mesmo uma glace Que mirou Eliminou um por um Vindo do Acre Com muita dignidade Nós vivem sem massagem por aqui E pá de pá Mas liga pro CV Djamila sem filtro na TV Vamos ter que ser Lá do topo A cena Hoje em dia Meninas já assistem Natalina era e sabia Na calçada tem gente descalço Menina grávida Sorriso e solidão Muito engraçado É o modo que vivemos Não é o que queremos Hoje eu me sinto bem mais forte Eu me sinto bem mais forte Cheguei pra fortalecer Não ouço nada que me faça andar pra trás Se ovelha negra eu sou Então vou permanecer Hoje eu me sinto bem mais forte Eu me sinto bem mais forte Cheguei pra fortalecer Não ouço nada que me faça andar pra trás Se ovelha negra eu sou Então vou permanecer Hoje eu me sinto bem mais forte Hoje eu me sinto bem mais forte Hoje eu me sinto bem mais forte Bem mais forte, bem mais forte, bem mais forte Deixar que os fatos sejam fatos naturalmente Sem que sejam forjados para acontecer Parei pra escrever um rap e tentei fazer um esboço Falar um pouco de arte, não me guardar mais no bolso Invadi fazer minha parte, desproco e vejo nos olhos Escrever o som que me invade, ser o sabor deste molho Destilar sentimentos, acionar os pensamentos Infatizar a jornada que inicia aqui dentro Citar os melhores momentos, lembrar dos bons velhos tempos Se jogar nesta nostalgia, me esquecer dos lamentos Citar a quebrada, suas vielas e bebo Cheio de alma enganada pela cultura do medo Falar da revolta, que trago sem jeito E com palavras na agulha, descarregar no seu peito Pra chamar sua atenção, menor de arma na mão Saber exigir o respeito, acabar dormindo no chão Mal sabe o cidadão, que ao queimar o colchão Deixa a real estampada pra questionar o mundão Mas é o suor da corrida, travada todos os dias Que pontes leva a vitória, portões se abrem a saída É minha realidade, de pai que eu de busão Originalidade visto com o coração Falar do esquema, delatar o sistema Explicar o problema, inverter o dilema Confrontar a corrupção, discutir nossa inclusão E usar o colete e a prova do disparado cifrão Sei lá falar de negócios, corromperia-me ao óbvio Concorreria ao pódio, alimentando meu ócio Até falar da novela, então parei para vê-la E o que me interessa é ir pra vida e vivê-la Lugar louco, de prioridade invertida Tem mais valor um boteco do que projeto de vida Ostentação faz sucesso, sendo a raiz esquecida E assim a vida acontece, por ela passa a batida E ao ver a vida gritando, nem sem citar a doçura Da construção do universo, que dispersamos na altura Aceitando as mentiras, maquiando as verdades Nos dedicando a rotina, sonhos ficam na saudade Parei pra observar, cheguei em frente ao mar De gente que circula, sem saber onde chegar Pra fugir da tortura, declamo versos pra lua Sonetos nascem nas ruas, versados de alma nua Fazer um verso da vida, falar de toda a família Estão aí na pegada de dar sentido à corrida Faz permissão ao silêncio, pois é preciso palavras Deixar refrão ao relento, com a alma engatilhada Tem que ser mulher, pra se manter em pé Muitas como eu Mulher de fibra e Que é capaz de resistir Tem que ser mulher, pra se manter em pé Muitas como eu Red fibra e Que constrói o copo enorme Depois do peso na ideia, me resta continuar Aguçar os pensamentos, dispostos a escutar Falar das flores é fácil, põe o amor pra rimar Virada no setecento, sem tempo até pra chorar O comodismo da mente, só deixa o corpo doente Psicologicamente equilíbrio ou consciente Afeições desatentas em meio à desigualdade Dão asas pro sofrimento e na escuridão da cidade Uns viajando no tempo sem raça, classe ou idade Almas vagam nas ruas, corações abandonados Desprezados, vigiados por olhos atormentados Sem estudo sufocado, subúrbio desgovernado Submundo desvairado e o povo acorrentado Psicos abalados e o capricho em meio ao caos Transforma o oço constante em armadia letal Manchetes em suas telas, jornal imundo e real A cada clique um tormento e no disparo um rebento Na vala sobe no vento, cinzas da guerra da vida Destilada no momento em que o ventre perde pra o mundo Às vezes frio, violento, hoje em dia quem diria? Uns tem dois com 17 a cada história Um segundo escuto e ao lá vira um rap Sequelas da divisão, mal feita enquanto a nação Assiste a opressão da mente, em crise vive em vão A submissão ativa faz do seu corpo refém A repressão alimenta a fúria do mal contra o bem A real é diferente, não adianta fazer corrente Virtualmente nem sempre a verdade tá presente Dói por dentro, aperta o peito, ver a exposição do gueto Feios feitos, julgamentos sem respeito No momento em que o sistema só discute qual sistema faz efeito Oposições, contradições, mentes oportunistas programam as emoções Vive a vida da revista, fantoches dos próprios medos Gavetas e seus segredos, mentiras empacotadas Enquanto a água desce o peco, na enxurrada olha o céu Pai amenize o medo e o efeito de palavras Pra expoderar o pensamento, afinal a vida passa sem esperar por lamento Meu corpo esquiva, investiga momentos frios e inodoros Prosopopeias encantam meu universo sonoro Lata tinta na parede, na agulha transformação Na vida, a vida me escuro, tô disposta na missão Numa baiomia família, na luta pela cultura Esquecida na quebrada, revelada sem clausura Pé e força de vontade, foco no objetivo Trampo com seriedade, dificuldades resisto Enquanto a massa leste, seus guerreiros assisto Enquanto agradeço a Deus, enquanto me arrima sinto Emoção e razão, mesmo que entre em atrito Faz parte do ser humano, em sejos faz conflito Sonhos em paz eu aguardo de verdade e acredito Enquanto eu retirar tudo, eu existo conquisto Apagado aí, já era Pum, tô não acredito Sério mesmo Como é que aconteceu? Tá ligado, é que ele tava numa estreta meio errada Já né? Então, esse caminho é esse e volta Aí ó, eu só lamento Aqui nessa mesa de bar, já cansei de escutar Centenas de casos de morte, mano eu sei lá Se eu não cantasse o que seria de mim Ou se não fosse meu filho, qual seria o meu fim? A cada dia, eu canto uma semente na periferia E a molecada dá um valor, o rap é meu destino Aquela fase eu superei o baque da gravidez Viaje show pra todo lado até o oitavo mês Eu tirei de letra até o fim Quando meu filho crescer, vai entender e se orgulhar de mim Ser mãe e mulher e ao mesmo tempo o rap é complicado Na correria alguém você acaba deixando de lado Eu sei do efeito da balada, eu sinto a consequência Bebida, droga, cigarro, estrago na aparência É madrugada e meu café me mantém acordada Eu vou dizer qual que é da minha caminhada Há cinco anos na correria Naquelas doites eu sou ponto de ônibus na madrugada Depois de um show mal sucedido o kit game te faz Querer jogar tudo pro alto e não cantar nunca mais E nessas horas não tem um, não tem nenhum Ao seu redor o que é pior hoje eu preciso aceitar Olhar nos olhos e pagar com bem e o mal que dançar A Argentina antiga me fez, aí chegou minha vez O meu espaço eu conquistei na moral, sem pressa Eu busco a perfeição naquilo que me interessa Eu só não sei como apagar de vez da minha lembrança Todo esse sentimento de ressentimento faz valença Pra crescer aquela fase de cantora Tem valor sem cachê Aí sem chance pra madura Hoje se paga pra ver e pra ouvir e quem diria Hoje é com a mente a garganta que eu ganho o pão de cada dia Eu sou do efeito da balada, eu sinto as consequências Eu sou do efeito da balada A bebida, droga, cigarros, caro na aparência Eu sou do efeito da balada Aí vai com esse seu papo feminino pra lá Cara que eu tenho ideia original pra trocar esse papo Eu não tô nessa por dinheiro em primeiro lugar Me entreguei nessa parada de vez pra ficar Pode vir que eu tô em cima e bem armada R1, BIA, por trás uma porrada De mano lado a lado aliado por inteiro A balada é traiçoeira Meu rap é verdadeiro parceiro Eu vou mandar de igual pra igual Pra muitos otários, pra dar madeira Pra homem aqui não é necessário Assumo a sede dessa vez a nível braninho Pisão de rua, RPW 2000 Eu sou do efeito da balada, eu sinto as consequências Eu sou do efeito da balada A bebida, droga, cigarros, caro na aparência Eu sou do efeito da balada, eu sinto as consequências Eu sou do efeito da balada A bebida, droga, cigarros, caro na aparência É dinadia, eu vou dizer o que aprendi E hoje sei que o efeito da balada Os anos vão me dizer Já fiz muita treta errada Me meti em várias roubadas Não, não tava nem aí Era a única prejudicada Às vezes ficava ligada Mente estalada, mãe, me estragada Mas isso já faz uma cara Qual foi o meu lucro? Nada Mas o tempo passou E agora ando sossegada Fugi das nossas companhias O rap é minha saída Talento nativa Ideias sadias Minha filha merece melhor estilo de vida Perdoe sua mãe por estar Tão ausente Já fiz muita correria Pelo futuro da gente Pra mulher Isso é muito complicado Trampo esforçado Noite sem claro Muito cansaço E pouco resultado Hip hop Meus anos de luta Não serão em vão Não tenho mais idade Pra segurar essa decepção Pois deixei tudo pra trás E não será por nada Adolescência já era Aqui está uma mulher formada Que da vida já foi muito maltratada Mas de orgulha Da experiência que lhe foi dada E não tem medo de ver no espelho O efeito da balada 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 Bala E chorando onde a mãe não vê Eu vi a noite passar longo As tardes longas, saudade da rua Pensando na janela dos olhos Miragens de você comigo Pensa outra vez em como que eu odeio os milico Pregando amor ao próximo Minha voz sempre me disse não Prega o ódio, nosso Deus é justiça Amor ainda não sei lidar Bem com os meus erros, os meus pecados Eu peguei o caminho errado Caí em armadilhas, não Tem atalho pra chegar no céu mais rápido Tantos morrem no corre, vida eterna na rua Falta da minha quebrada, não posso ficar parada Nunca correndo atrás dos meus sonhos Defendendo a paz e a revolta ao mesmo tempo Vivendo em guerra só comigo mesmo Buscando um equilíbrio e um trampo novo Te querendo aqui em casa todas as manhãs Até hoje ainda penso na Natália Toda vez que alguém pergunta por que o vulgo é na bru Achei que parecia meio óbvio Amiga, eu sinto sua falta E voto pé que pra sempre eu vou sentir Foi aprendendo com o tempo Que algumas coisas nunca vão passar É melhor não passar Eles não passaram Só a lição que vai ficar Quero lidar com os meus tombos Essência do sempre levantar Chuí da PPL e as outras artes da guerra Sem nunca ter que pegar numa arma Quebrando beats e conceitos Nosso lema é não viver na caixa Escrever no que eu sinto Sem pensar em métricas Depois que pega a prática Que a teoria nunca sai da régua Teoria nunca sai da régua É, hum Chuí da PPL As outras artes da guerra Dominando tudo Sem nunca ter que pegar em arma Quebrando beats e conceitos O nosso lema é não viver na caixa Escrever no que eu sinto Sem pensar em métricas Quem tenta me calar vai me ouvir gritar mais alto Quem tenta me derrubar vai encontrar o asfalto Quem existe não recua Insiste até que evolua Enquanto não é loucura A luta continua Quem tenta me calar vai me ouvir gritar mais alto Quem tenta me derrubar vai encontrar o asfalto Quem existe não recua Insiste até que evolua Enquanto não é loucura A luta continua Não vou abaixar a cabeça pra vacilão Não vou retroceder minha voz Não vou falhar na minha missão Não serei um missão pressão que gera submissão Vou pra frente, vou pra cima Pois quero revolução Eu quero evolução igualitária e libertária Eu quero aproximação de mente vazia e sedentária Vem cá fica informação pra movimentação necessária Pra você quebrar um bilhão de cada violência diária Sai da área, encara e a realidade me escuta Como vai haver igualdade se não aceita minha luta? Minha conduta é resoluta contra o sistema e quem executa Revuta contra os recrutam na vida e multas, ideia bruta E mastuta até demais, mas a quantidade é exata Na mesma proporção de feminicídio que não se relata E antes de tentar silenciar minha voz cê pensa Que isso vai me fazer berrar porque minha luta compensa Quem tenta me calar vai me ouvir gritar mais alto Quem tenta me derrubar vai encontrar o asfalto Quem existe não recua, insiste até que evolua Enquanto não é loucura, a luta continua Vai, vai, começa a ficar em choque Refeita as minas, seus loques Fica a dica, é só um toque Sem deboche, vc no mosque Pra não ter o fim do ioc Ou ser desobado no bosque Não corro do mosque, nem no bate Sexo, ágil, bronca pro combate A luta continua, ninguém vai me calar Juntas somos mais fortes, pode acreditar Vitória alheia é combustível Inacessível pro teu ego, não é possível Somos a resistência, mantendo a consciência Sobrevivendo e aprendendo com as vivências Rola na caminhada, me deixou mais ágil E prudente demais, se acha que as mina é frágil Não somos rivais, acredito em você Tudo que nos ensinaram foi pra nos enfraquecer Que ecoa em nossos sonhos e vou ir pra além Te representa, influencia, ajuda alguém Ou ao menos ter empatia e não ficar de desdém A causa é sério, não só quando te convém Quem tenta me calar vai me ouvir gritar mais alto Quem tenta me derrubar vai encontrar o asfalto Quem existe não recua, insiste até que evolua Enquanto não é loucura A luta continua Quem tenta me calar vai me ouvir gritar mais alto Quem tenta me derrubar vai encontrar o asfalto Quem existe não recua, insiste até que evolua Enquanto não é loucura A luta continua Há um tempo eu também vivia na caverna E quem que me garante que eu já saí dela Como saber o que é real ou irreal E como distinguir o que faz bem ou o que faz mal Os pensamentos a milhão não conseguem se calar Então eu preciso parar e respirar Não deixa as pernas falhar enquanto caminhar Manter a cabeça erguida quando as coisas piorar Tendo a humildade de reverenciar Quando a mãe natureza vier nos ensinar Toda a sabedoria do seu conhecimento Conhecer o universo é se conhecer por dentro E esse corpo que tanto é julgado Não passa de uma casca que deixaremos pra trás O que vale é a essência e como é de verdade Não os seus padrões que tiram nossa liberdade A luta continua e vai continuar Enquanto o Estado quiser nos extermina Enquanto a injustiça reina nesse mundão Haverá a união e o combate à opressão Quem tenta me calar vai ouvir gritar mais alto Quem tenta me derrubar vai encontrar o asfalto Resiste não recua E se você tem que evolua Enquanto na loucura A luta continua 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 E aí 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 E aí